Na década de 30, os regimes totalitários de extrema direita já estavam consolidados na Alemanha e na Itália e o Brasil tentava emplacar a sua versão tupiniquim, a ação integralista, liderada por Plínio Salgado. Conta-se que cerca de 40 mil paranaenses aderiram ao pensamento de Plínio Salgado, tanto que em 1935 a cidade de Teixeira Soares, aqui no Paraná, foi a primeira a eleger um prefeito integralista no Brasil. E em 1937, a Praça Tiradentes foi o cenário de um grande comício integralista que reuniu milhares de pessoas, muitas delas vestindo o traje típico do movimento, camisa verde, gravata preta e a faixa branca com a letra grega Sigma.